Comecei aqui a nossa aula de hoje com a citação do nosso amigo Reitnato Russo Tenho andado, distraído, impaciente e indeciso É claro que eu não vou cantar pra vocês, senão vocês vão se espantar e vão correr daqui, certo? Mas tá aí, uma música bastante conhecida que fala exatamente da nossa situação atual que é essa situação da distração contínua, da impaciência e muitas vezes das nossas indecisões Mas antes de dar continuidade, eu quero mostrar pra você a pesquisa que eu fiz com vocês mesmos sobre essa questão da maior dificuldade pra estudar Olha só o que a maioria de vocês disse a respeito da dificuldade que vocês têm para estudar Olha lá, concentração, concentração, concentração Olha que coisa de louco, vou girar Concentração, concentração, concentração Foco, 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 tempo, depois volta a concentração Concentração e memorização, falta de concentração Tempo e concentração, foco E aí vai, aí vai Aqui o pessoal, aqui ó, falta de concentração Então, eu tabulei isso aqui, eu vi linha por linha dessas respostas de vocês E eu percebi que aqui 60% de vocês, praticamente 60% reclamam do problema da concentração, do foco e da distração Aqui, nós vivemos num momento de superestimulação Essa é que é a raiz da nossa superdistração Veja só, nós vivemos em um estado crônico de superestimulação ou exaustão Como se fosse algo normal Está todo mundo brigando pela sua atenção Toda hora você recebe um estímulo daqui, um estímulo dali Um WhatsApp daqui, uma mensagem dali Um post no Facebook Então nós vivemos superestimulados E isso nos distrai Isso nos deixa cansados Isso nos deixa exaustos Adotamos um estado de atenção parcial contínua A gente nunca consegue ficar prestando atenção De uma forma completa, íntegra, inteira em alguma coisa Não, a gente sempre está aqui Eu estou aqui dando aula com vocês Mas o meu celular está aqui em algum lugar escondido Porque eu estou esperando um WhatsApp Estou esperando uma mensagem Estou pensando no post que eu vou colocar E aqui eu coloquei essa frase Vivemos na agenda do outro Por quê? Por que nós vivemos na agenda do outro? Porque a qualquer momento Alguém simplesmente pode me ligar E falar Rubens, preciso falar com você E eu entro na agenda dele Muitos de nós não tem coragem de falar Olha meu amigo, eu estou ocupado agora Agora eu estou ocupado, agora eu não posso te atender Não, um chama e eu atendo Outro chama e eu também atendo Outro chama e eu também atendo E acaba que todo mundo fica vivendo na agenda No horário do outro Porque a gente não consegue se concentrar Naquilo que precisa fazer E se distrai com aquilo que os outros querem fazer conosco Então vivemos na agenda do outro E poucos vivem a própria agenda É preciso que você seja muito assertivo Muito seguro de si Para falar assim Não meu amigo, agora eu estou ocupado Agora eu não posso te atender Daqui a pouco eu te respondo Daqui a pouco Ou então me liga daqui uma hora Porque agora eu estou estudando Ou então agora eu estou fazendo uma coisa importante Que não pode ser interrompida Então isso de vivermos na agenda do outro Isso atrapalha a nossa concentração E nos distrai Então temos aí muito ruído Muitas imagens Muitas propagandas Muitas informações Muitas telas Muitas mensagens Há lugares em que as pessoas trabalham Com uma, duas, três telas de computador Eu mesmo sou um desse Tenho três telas de computador Para dar conta de tudo aquilo Que eu preciso analisar De tudo aquilo que eu preciso ver De tudo aquilo que eu preciso estudar Depois ainda temos um telefone O outro tem um telefone Tem um Android O outro tem um iPhone Tudo junto Então E a televisão ligada E o YouTube rodando Então é muita informação Para a nossa cabecinha E no meio disso tudo Você ainda tem que se concentrar Para tentar estudar O nosso cérebro Nosso cérebro Vive bombardeado de informações Tudo bem que ele é de fato Um supercomputador Mas um supercomputador Tem que funcionar direitinho Tem que funcionar azeitado O cérebro Ele funciona melhor Quanto mais focado ele estiver O cérebro aprende melhor Quanto mais focado Quanto mais centrado ele estiver Então nós vivemos aí Super distraídos Poucos conseguem prestar Atenção na própria vida Um exemplo disso é o BBB O Big Brother Brasil Disseram que ia acabar E parece que vai continuar A gente não consegue Prestar atenção na própria vida E fica prestando atenção Na vida dos outros Olha que coisa louca Que coisa bizarra Então Esse problema da falta de concentração É um problema universal Ele atinge crianças Adolescentes Jovens, adultos Estudantes, idosos Atinge a todos nós Então Uma das coisas que está na raiz Na raiz dessa nossa Super distração É a falta de um Ikigai É a falta de um projeto de vida Eu falei disso Na segunda aula Se você tiver um projeto de vida Se você conseguir Responder a essas quatro perguntas Aquilo que você ama Aquilo que você é bom Em fazer Aquilo pelo que você pode ser pago E aquilo que o mundo precisa Se você conseguir responder Essas quatro questões Com uma única resposta Você já tem o seu projeto de vida Montado Não é tão difícil Montar um projeto de vida O difícil é você descobrir Essa coisa que você ama Essa coisa na qual você é bom E pela qual você pode ser remunerado E através E por meio da qual Você pode ajudar as outras pessoas Então as pessoas que tem Um Ikigai As pessoas que tem um projeto de vida Elas são mais centradas Elas são mais realizadas Elas estão mais satisfeitas Consigo mesmas E além disso Estão mais felizes Mais felizes E aprendem com muito mais facilidade E com muito mais rapidez Tá aí Aqui é só mais uma tela Para ilustrar isso Nós estamos super estimulados E ao mesmo tempo Super, super distraídos Porque todo mundo Quer a nossa atenção E isso Por incrível que pareça Nos deixa entediados Nós vivemos super estimulados E quando estamos numa situação Em que nos falta um pouco de estímulo Nós ficamos super entediados Ficamos super entediados Quando não recebemos Essa super carga de estímulos Então na verdade Na verdade Meio que sem saber Nós estamos é Viciados já nessa super carga Nessa super estimulação E muitas vezes Nós não sabemos lidar com ela E quando nós tentamos estudar Nós saímos da super estimulação Para uma estimulação muito baixa E nos sentimos entediados Nos sentimos desanimados Sem vontade de estudar Então é aqui que eu começo a ajudar vocês Porque em primeiro lugar O mais importante é que você perceba Qual que é a sua situação Se você se enxergar Nisso que eu estou falando aqui pra você Nessa situação de super estimulação Depois nessa situação de super entediados Você vai perceber Que é justamente Essa oscilação De um lugar pro outro Da super estimulação Pro super tédio Digamos assim É nessa oscilação Que muitos de nós Nos encontramos E a gente não sabe exatamente Qual é o local do estudo Qual que é o tempo do estudo Qual que é a situação favorável Pra gente estudar de forma adequada Então aqui tem uma frase Do Confúcio Diga-me e eu esquecerei Mostre-me e pode ser que eu me lembre Envolva-me e eu entenderei Então as nossas aulas Muitas vezes Elas são apenas Aulas em que você ouve Ouve, ouve, ouve o professor Depois você ouviu Como diz o Confúcio Depois você esquece Se eu te mostrar Se você vir alguma coisa Se você enxergar uma imagem Pode ser que você lembre Se você conseguir se envolver Se você conseguir se enxergar Naquela situação Se você perceber que eu estou falando de algo Que está relacionado Por exemplo Com o seu Ikigai Com o seu projeto de vida Aí sim Aí você entende alguma coisa É por isso Que eu vou retornar aqui Aquela história do Ikigai É tão importante Outra frase de um filósofo famoso Diga-me em que você presta atenção E eu direi quem você é Alguns falam assim Diga-me com quem andas Que eu direi quem você é Diga-me o que comes Que eu também direi o que você é Mas aqui Ele está parafraseando Esses outros provérbios E está dizendo assim Diga-me em que você presta atenção E eu direi quem você é Isso também está muito certo Está muito certo O Pikachu Você sabe por quê Porque tem muita gente Que ao invés De prestar atenção Na própria vida Está aí prestando atenção Na Pokémon usada Distribuída pelo planeta fora Se você gostou desse vídeo Inscreva-se no meu canal do YouTube E aperte o sininho Para receber as notificações De todos os novos vídeos Publicados no YouTube Compartilhe no Facebook Curta a nossa fanpage do Facebook E clique em Seguir e ver primeiro Assim você receberá em primeira mão Todas as nossas publicações E além disso Se você quiser receber O meu conteúdo gratuito Pelo WhatsApp Envie a mensagem Eu quero receber Para o número 12-98305-5500 E se você ainda não tem O meu ebook Como Estudar Entre no site Comoestudar.com.br Coloque o seu e-mail E baixe o ebook Comoestudar Gratuitamente A partir daí Você passará a receber Semanalmente Os meus conteúdos Sobre o método Comoestudar E baixe o e-mail